Salve galera! Beleza? Lorde Brian de volta com Red Dead Online aqui no canal do Conde Brian. E vamos jogar aqui na calada da noite, um modo multiplayer aqui de combate dentro do jogo. Vamos lá, são times que tem que se enfrentar. A gente ganha ponto matando os zumbis e ganha mais ponto ainda, matando os jogadores do outro time. Então tá aqui uma dupla, eu aí na frente e o outro laranja ali. Nós somos os coiotes famintos e vamos enfrentar um outro time aí. É dois contra dois e tem os zumbis espalhados. Evento de Halloween galera. Vamos lá hein. E tem uma máscara que se a gente pegar a gente ganha super poder. Então vamos tentar pegar essa máscara aí. Eu tô indo na direção dela. Zumbi ali. Não tem olho da morte. Todo mundo começa com as mesmas armas, então também não tem as armas que você costuma usar. Vamos lá, zumbi aí. E não é zumbi, é zumbi com arma. Olha ali inimigo hein. E eu peguei a máscara. Peguei a máscara. Agora eu tô com super poder. Caramba, peraí, 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 peraí. Tá aqui. Eu esqueci que meu time era o... Era o laranja. Eu tenho que matar os de azul. Então vamos sair matando galera. Matar os zumbis aí na machadada. Cai. Cai, cai maldita. Olha aí, eu tenho um super salto também. Eu tenho que me habituar. É a primeira vez que eu peguei a máscara na minha vida. Vamos ver. Tem uma machete boa aqui. Vamos lá, vamos na machete. Tem ali? Olha aí, jogador do outro time. Não, é do meu time. Cadê? Cadê os caras? Cadê os caras? Olha aí, a gente fica com um barulho de monstro. Pegar a machadinha mesmo. Olha aí, do outro time. Pegou e matou. Machadada nele. Machete agora. Pulei. Olha aí, o super pulo. Você tá louco isso aqui? Empurrei o zumbi. Toma. Toma na lâmina aí. Da minha machete. Prova a minha machete. Vê se tem gosto de metal aí. Olha aí, o zumbi. Empurrão. Já era. E a gente vai ganhar. A gente tá ganhando, hein. 51 a 32. Vamos continuar matando. Pra cima do zumbi. Pra cima do zumbi. Aí, já era. 53. Fazendo ponta aí. Olha aí o inimigo aí, hein. Eu posso morrer pro inimigo. Senão a minha máscara cai. Vamos fazer ponta aí, matando o cara. Toma. Toma. Matamos aí o jogador. Outro ali. Pulei. Pulei. Vem pra cima. Errou. Tô chegando, hein. Tô chegando. Toma. Toma. Ai. Zumbi me matou. Não, acredito. Perdi minha máscara. Mas deu pra matar aí dois. Olha aí, está ganhando por 21 pontos. Vamos em frente. Morri uma vez. Zumbi me matou. Agora eu perdi meu super poder. Acho que não tem mais máscara. Então vamos sair matando agora, hein. Fazer ponta. 73. Manter a liderança aí. 77. Meu amigo ali. Opa. Boa. 78. 79. Mais uma. Mais um. Mais um. 83. Mais uma. Mais outra. Mais um zumbi me matou ali. Ih. Eita, focaram em mim. Dois focando em mim. Fui. Segunda vez que eu morri. Vamos lá. 86. 58. Mais um zumbi. Mais um zumbi. Mais um zumbi. 88. 30 pontos de vantagem. Tá bom. Ó, cadê, cadê? Marcar ponto Caiu um pouquinho de vantagem 29 pontos Batei, beleza Olha ali, ele vivo Olha eles ali Não posso morrer, vamos se esconder A gente tá ganhando, isso tem que administrar, vamos lá Morreram aí 92 a 61, excelente A gente vai ganhar essa Tá aí o meu parceiro ali Eita Quem que tá me atirando? Olha ali, inimigo Levou um monte de tiro Tá chegando, vamos corpo a corpo Vamos lá, vamos na faca Errou Mata, mata Não Toma Toma Olha essa briga, cara Que da hora Meu Deus Tá muito difícil isso aqui Derrubei Errei Aí, agora sim O outro me matou, mas eu cheguei a matar Então tá tudo bem 105 a 61 Ah, ganhamos já 30 segundos Tá ótimo 107 a 62 É, acho que essa a gente ganhou, hein Muito da hora aquela luta corpo a corpo 4 3 2 1 E Vencemos Pingodão Se está no canal do Conde Brian Já deixa o like aí Se inscreva Nos meus dois canais Conde Brian E Lord Brian Matei 27 Morri 3 Mas isso conta NPC e jogador, né E tá aí Nós com a máscara aqui, ó Vocês gostaram desse modo aí? Comenta aí no vídeo Eu gostei, hein Achei legal Bem, galera Vocês viram aí Esse modo multiplayer Uma das mini partidas Que existem aqui no jogo Foi bem legal Essa daí é a exclusiva Do evento de Halloween Então São dois times É, na verdade Acho que pode até ser mais de dois times Mas tem Times diferentes E tem os zumbis Os zumbis Você marca ponto Quando mata zumbi E você marca mais ponto Ainda quando mata É Jogador de outro time Então vamos comer aqui Primeiro esse ensopado Vamos ver como é que tá o nosso acampamento Aqui Vamos ver o porquê que o Crips não está Trabalhando, ó Interrompida E tá interrompida Por que esse ninho Ah, ele completou, galera Completou Então vamos fazer a entrega Então vamos finalizar o vídeo de hoje Com uma entreguinha marota aqui Quinhentinhos no bolso Eu não vou pegar a viagem longa Porque os servidores agora Voltaram a ficar cheios Então é muito perigoso Aí vem o blá 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 do feioso aí Ô cara de rato Vambora, rápido Esse cara parece um ratinho, não parece? Ele é muito feio Cala a boca, Crips Eu quero partir Vambora E lá vai Vambora, vambora, vambora Pra completar aí a gameplay de hoje Eu vou ver se eu trago umas partidas multiplayer de vez em quando Agora que o jogo não tá mais tomando Desconect Antes eu não fazia Porque eu levava desconect sempre Nessas partidas multiplayer E pra quem grava vídeo isso é péssimo Mas agora eu acho que tá dando Então de vez em quando eu vou ver se eu trago É até bom pra treinar minhas habilidades Porque assim, contra outros jogadores Eu quase nunca treino Tô treinando aqui Contra NPC Contra animal Mas contra jogador Eu sou meio ruim Aí a história é outra Vamos com a arma na mão Por falar em Ser bom ou ser ruim Vamos com a arma na mão Porque Só que vale 500 Folgado hein cara Ih caramba Cara muito do folgado Vamos até San Deniz Será que vai ter problema? Opa, que isso, que isso Barberagem Andou bebendo Eu acho que o Cody Bryan andou bebendo O bigodão tá bêbado Vamos lá O bigodão tá bêbado Com certeza de moonshine Dá uma em frente Tá muito escuro Olha a barulheira aí do jacaré E não teve blitz Ah é, não tem blitz Eu não tô entregando moonshine Agora que eu me liguei Eu tenho entregado tanto moonshine ultimamente Que Já até confundi Olha essa carroça aí atrasando Vou tentar ultrapassar ela Não sei se vai dar não Ah, saco Cidade chata Vambora E paciência pra cidade grande não Sai da frente Vamos ver se tá tendo tiroteio Galera Normalmente tem tiroteio Na entrega Caraca Essa carroça tá ruim de manobrar hoje Não deu essa curva Não faço Vamos lá Não tô entendendo Tem uns íconezinhos ali Azuis Eu acho que vai ter tiroteio sim Olha o barulho dos tiros já Olha aí Tá tendo tiroteio sim A gente tem que defender os compradores aí Que tão sendo atacados Pra poder entregar o nosso produto Então vamos lá Seja o que Deus quiser A confusão é aqui mesmo A confusão é aqui mesmo Cadê 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 esses caras Esse aí é Ah, tá aqui Olha os inimigos ali Galera Vamos fazer a limpa aí Cadê Cadê os outros Esse aí é inimigo Esse aí é inimigo É amigo Acabou a bala Eu não acredito Esse é amigo também Esse aqui morreu depois Não era isso que eu queria fazer Parece que limpou Ainda não Ainda não limpamos Tem mais Parou até o bonde aqui Pronto Agora sim Vamos saquear tudo Saquear todo mundo aqui O bonde aí Parou O tiroteio fez o bonde parar Sumiram todos os corpos Vamos então entregar logo Garantir nossos quentinhos Antes que Ter problema Vamos lá E a entrega é bem aqui Entregamos Tá aí Rolou um tiroteio gostoso No final Episódio louco Com muita ação Espero que vocês Tenham gostado Deixe o like Se inscreva no canal Ative o sininho E até a próxima Um grande abraço Valeu Tchau 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 Tchau